Vamos comprar, vamos comprar aqui no Super Prático. Ô amigão, é bom de comprar aqui? Sim, é perto, tem de tudo. E além disso tem a padaria, que eu adoro. Gosta da padaria? Show de bola, amigão. Olha aqui, ó. Super Prático, é legal pra comprar. Essa semana, suco Prats. 4 litros, é delicioso. A R$ 22,90. Show! Também tem esse café torrado, moído. Gostoso demais, tradicional. Bom Jesus, pacote com 500 gramas. A R$ 9,90, bate o palma, que é essa alegria. Também tem o leite em pó integral da Tirol. 350 gramas o pacote, a R$ 7,99. Pouquinho antes da van, na Avenida Brasil, com a padaria bacana. Tá esperando o quê? Vem pro Super!